As elites colocaram um burro na presidência, diz Haddad no Pará. A caravana Lula livre com Fernando Haddad chegou na manhã desta sexta-feira, 24, na cidade de Santarém, no Pará. Fernando Haddad e a presidenta nacional do PT, Gleisi Orman, estiveram em mais um ato em defesa da educação, dessa vez na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. O professor parabenizou os resultados da UFOPA em seus dez anos de existência e lembrou da época em que foram criadas as universidades e as políticas de inclusão pelo governo do PT. A imprensa dizia que nós, com a política de colocar os negros e pobres na universidade, íamos acabar com a qualidade. Falavam que eram um lugar de mérito e que não podia entrar qualquer um. Vocês mostraram para essa elite do que são capazes. Do que foi dia o 15 de maio. Eles acharam que as ruas e a bandeira eram deles. Vocês demonstraram que tem um projeto de país muito mais sofisticado que eles. Eles falavam que a gente ia colocar gente sem inteligência e capacidade na universidade, mas foram eles que colocaram um burro na presidência, que só quer armar a população, continuou Haddad. Além da luta pela educação e pela democracia, o ex-ministro da Educação ressaltou outro pilar da caravana, a luta pela liberdade de Lula. Fazemos justiça para todos, mas também para cada um. E se tivermos um injustiçado, temos que olhar para ele. E hoje, infelizmente, temos um preso político nesse país, que é o ex-presidente Lula, destacou. Em sua fala, Haddad também fez questão de mencionar a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, STF, de criminalizar a homofobia, mostrando que o país não vai aceitar o preconceito e o ódio pregados por Bolsonaro. Nosso Brasil é o Brasil que se expressou pela decisão de ontem no STF, de que não vamos aceitar nenhuma discriminação, preconceito. Educação é soberania. A deputada federal e presidenta nacional do PT, Gleise Orman, esteve presente em mais um dia da caravana e fez de sua participação mais um momento para relembrar a importância da luta pela educação do país e pela liberdade de Lula. Não tem como ter um país soberano se não se investir em educação e ciência e tecnologia. Uma das coisas mais importantes é que mudamos o perfil do ensino universitário brasileiro. Hoje, 70% dos alunos vêm de família de baixa renda e isso graças à força da educação da escola pública que foi importante para que o filho do trabalhador, filho daqueles que dão duro para construir esse país, dos negros, da população indígena pudessem chegar à universidade, completou. Gleise ainda reforçou a luta por Lula livre. Lutamos pela liberdade de Lula, sobretudo, porque ele é um símbolo do momento em que a população brasileira se encontrou com o seu país. Ayrton Faleiro, deputado federal, falou em nome dos outros parlamentares presentes no ato em defesa da educação. O deputado é de Santarém e deu as boas-vindas a Haddad, Gleise e a caravana. Faleiro elogiou Haddad por ter sido um ministro que realizou sonhos, mencionando a criação da UFOP há anos atrás. Sobre a luta do povo por seus direitos, acrescentou. Historicamente, a nossa juventude fez as grandes transformações e dessa vez não vai ser diferente. Nós vamos ser a trincheira combinada com a luta de rua que vocês estão fazendo. Temos também que derrotar a reforma da Previdência. Temos que defender os territórios dos povos da Amazônia.